Olá, o meu nome é Agatha e esta é a leitura de Tarot Interativa para o mês de Abril de 2020. Como sabem, o meu canal mudou, agora já não há uma leitura individual para cada signo, ou seja, não vai haver uma leitura para os 12 signos, vai haver uma leitura. E neste caso em particular, pode escolher entre 1, 2 ou 3. Escolho a opção 1, 2 ou 3 para saber como é que o mês de Abril vai ser para si. E eu vou usar o Tarot Vampires, o Wheel of the Year Tarot, o Black Cat Tarot e como carta de conselho, vou usar uma carta da sabedoria do oráculo, certo? Então, já escolheu? Muito bem, se escolheu aqui a hipótese A, ou melhor, a primeira hipótese, escolheu aqui a primeira hipótese, eu vou usar para si o Wheel of the Year Tarot. Vai ser uma leitura de 10 cartas, em que eu vou usar aqui a Cruz Céltica. Vamos então ver como é que vai ser o mês de Abril de 2020 para aqueles que escolheram aqui a primeira hipótese, hipótese número 1, certo? E como eu já disse antes, isto já não vou fazer no meu canal leituras individuais, ou seja, para cada signo. Agora, para saber como é que vai ser o mês, para si, vai ser este género de vídeo. Vai ser um vídeo em que o Tarot é interativo, em que você escolhe então uma hipótese. Muito bem, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou cortar e agora vou tirar então as 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Certo? E agora vamos tirar aqui uma carta de conselho da sabedoria do oráculo. Qual é o conselho para si? Para aqueles que escolheram aqui a primeira hipótese, a hipótese 1. Qual é o conselho para si para Abril de 2020? E vamos tirar aqui uma carta. Vamos tirar esta carta. Qual é o conselho? Temos agora... Uh, encruzilhada, que interessante. Está numa encruzilhada. Vamos já ler. Vamos já ver o que é que isto quer dizer para si. Isto é o número 13. Interessante. O número 13 é no Tarot a carta da morte. Eu não sei se você tem aqui o número 13. Não, você não tem aqui a carta da morte, o que é interessante. Tem quantos arcanos maiores? Tem... Tem um arcano maior, que é o mundo. Interessante. E a última carta é o número 2. Dois de paus. E o 2 de paus, às vezes, significa escolher entre uma... Ir por um caminho ou ir por outro caminho. Aliás, você tem dois arcanos maiores. Tem o mundo e tem a roda da fortuna. Então, o número 13. O número 13 é no Tarot a morte e significa uma mudança, uma grande transformação na vida. Muito bem. Então, 13. Os significados principais são tempo de tomar uma decisão, considerar as consequências, quando se prepara para agir, assumir a sua obrigação de fazer uma escolha necessária. Embora aqui a última carta, na cruz céltica, não apareça aqui bem bem uma decisão, o 2 de paus, em Tarots, no Tarot tradicional, Ride the White, às vezes pode querer significar isso. Ou seja, há aqui dois caminhos e a pessoa tem que decidir qual é o caminho que tem que seguir. Portanto, a mensagem do oráculo conectada com a encruzilhada é Todas as escolhas têm uma consequência. Chegou a uma bifurcação na estrada, o 2 de paus, e estão a pedir-lhe para tomar uma decisão. Vai fazer avançar os seus sonhos ao escolher a estrada à esquerda, interessante, ou a da direita. Vai escolher o caminho mais remoto ou mais percorrido por aqueles que vieram antes de si. A escolha é sua e apenas sua. As circunstâncias e as outras pessoas não vão escolher por si. Esteja presente e não evite esta bifurcação, pois é uma encruzilhada importante. Tenha confiança e, seja qual for o caminho que escolher, vai ter uma experiência enriquecedora e significativa. Em termos de relacionamentos, por exemplo, esta carta significa que chegou a um momento de verdade na evolução do seu relacionamento, ou seja, vai abrir-se à possibilidade do amor, ou vai permanecer isolada ou isolada, vai mais fundo e comprometer-se com a paixão, ou vai afastar-se. É também uma hora de assumir os seus verdadeiros desejos e segui-los. É a altura de ser honesto ou honesta para consigo. Agora, relativamente à mensagem da prosperidade, mensagem de abundância, é, veio até onde podia, nesta parte do seu caminho, e agora tem uma escolha. Esta escolha está inerente à necessidade de mudança, de evolução e de uma melhoria das suas circunstâncias. Basicamente, o que esta carta lhe pergunta é quem tenho de tornar-me e no que tenho de acreditar para levar uma vida próspera? Certo? Você tem que acreditar no quê para levar uma vida próspera? Responda honestamente e com o coração. A seguir a decisão sobre o caminho a seguir virá sem esforço. Saiba que está rodeado ou rodeada de abundância. Certo? Escolha vê-la e será mais fácil selecionar uma direção. Pois o caminho ficará claro através da sua intuição que sabe guiá-lo para o seu bem-estar. Guiá-lo ou guiá-la. Interessante. Então, é uma encruzilhada, é aqui uma escolha para si, para a que escolheram a primeira hipótese. O tema é o 10 de espadas. É assim. 10 de espadas. É alguma coisa que chega a um fim. Talvez tenha sido uma coisa muito difícil. Perdão. E agora há que avançar para um novo caminho. Daí a encruzilhada. Daí você não saber muito bem o que é que há de fazer. Mas há aqui alguma coisa, alguma situação na sua vida que era difícil e que eu diria que acabou ou que está prestes a acabar ou vai acabar em abril de 2020. Mas era uma situação difícil. Lhe trazia muita tristeza. Mas finalmente vai acabar. Agora, aquilo que ainda não é visível é representado pelo seto de pentáculos. E o seto de pentáculos significa recolher os produtos, digamos, do nosso investimento. Ou seja, é uma carta de investimento, sim, mas também é uma carta de colheita. Uma carta de colheita. Hoje está prestes a colher. Temos aqui uma senhora que está grávida e ela está ali a tirar uma maçã da árvore. É assim. Seja lá o que for que tenha acabado ou que vá acabar, que é uma coisa difícil. E mesmo muito difícil. Pode ser a qualquer nível. A nível de uma relação de amor que já não funcionava. Uma relação de estar casado ou casada e que as coisas já não estavam a funcionar e você decidiu divorciar-se, por exemplo. Ou se calhar a escolha pode até não ter sido sua, mas houve aqui um desquite, uma separação. Se for isso, pode ser isso. Pode ser estar no trabalho que as coisas já não funcionam e você vai-se embora. Ou mandam-na a si embora. Isso vai trazer consigo dinheiro. Você não se vai embora de mãos a abanar. É o que me parece. Parece-me que há aqui cartas que são mais ou menos... Há umas que não são lá muito boas, mas há cartas que são positivas. E há cartas de dinheiro. Há aqui o set de pentáculos. Oh! O rei de pentáculos também. Money. Perdão, peço desculpa. O três de paus, que é uma carta de sucesso. Não é bem dinheiro, mas é uma carta de sucesso. O mundo, que às vezes também pode ser uma carta de sucesso. Depende. E depois, a última carta costuma ser, em baralhos tradicionais, uma pessoa entre dois caminhos ou entre dois paus, que representam dois caminhos. Mas eu aqui vejo novamente colheita e vejo novamente aqui abundância, prosperidade. Portanto, seja lá o que for que vá acabar na sua vida, você não vai ficar de mãos a abanar. Vai haver dinheiro nisto. Se o mandarem embora, ou se a mandarem embora, vão-lhe dar dinheiro que tinham que dar. Ou seja, você não vai ficar com a conta a descoberto. É o que me parece. Se houver aqui um divórcio, há aqui separação de bens, você não fica de mãos a abanar. É assim, há dinheiro aqui, digamos. Agora, ali de outra maneira, é assim. Isto que vai acabar, isto que vai acabar na sua vida, que era uma coisa difícil, é uma, entre aspas, é uma colheita. Eu quase que posso dizer que é uma colheita kármica. Mas não estou bem, bem, bem a ver isto desta maneira, a ver esta carta desta maneira. A base, a raiz. O que é que nós temos? Temos o rei de pentáculos, que pode representar a um homem ou a uma mulher, porque é uma leitura geral, no fim dos 30 anos de idade, ou já depois dos 40, que é uma pessoa que tem buena money. Dinheirinho, é uma pessoa rica. Pode ter algum signo em terra, capricórnio, touro ou virgem, só lua ou ascendente. É uma pessoa que tem grande segurança económica e financeira, que sabe lidar com dinheiro, que sabe lidar com investimentos. Pode ser um líder ou uma líder, uma pessoa que ganha muito dinheiro, uma pessoa que não tem problemas a nível material, a nível económico. Também é uma pessoa pragmática, terra a terra, realista. Portanto, isto aqui está-me a falar de algum género de segurança, por um lado, segurança a nível económico, estabilidade a nível financeiro. E, para alguns, isto é assim, aquilo que acaba, pode, na sua cabeça, pode ameaçar aqui a sua segurança a nível financeiro. Por outro lado, uma coisa que acaba que é má, que não estava a funcionar, pode, de alguma maneira, concorrer para uma estabilidade mais duradoura. Outra maneira de ler, isto também pode ser o chefe, pode ser o chefe, ou uma empresa muito rica, onde você trabalha, e eles estão ali a fazer cortes, porque já sabe como é que é, não é? Sobretudo as empresas que têm acionistas, não é? E que têm de responder aos acionistas, como é que eles fazem, para dar mais dinheiro aos acionistas, ou para os acionistas estarem mais contentes, cortam nas despesas, e onde é que se cortam nas despesas, despedem-se trabalhadores, não é? Por exemplo, não é? Estou só a dar aqui este exemplo. Ou uma empresa muito rica, ou um chefe, e se calhar a relação com o setinho que o chefe era horrível, ou com esta empresa era horrível, você não aguenta mais ou vai-se embora, ou você é despedida ou despedida, mas, novamente, há aqui esta ideia que você não vai de mãos a abanar. Há aqui qualquer coisa que você leva consigo. Eu estou a pensar que é dinheiro, mas não necessariamente. Pode até ser uma ideia, ok? Que depois lhe pode dar pilinho. Mais. Agora, se isto for uma relação de amor, é assim, aquilo que você não sabe, é que talvez... Ou você está grávida, ou a sua futura ex-esposa, a futura ex-companheira está grávida, não é? Enfim, pronto. É assim, se for esse o caso, não é? E você quer se desligar por completo dessa pessoa, é capaz de haver dificuldades. Agora, passado, conectado com o presente e o futuro, o que é que nós temos aqui? Temos o Três de Copas. O Três de Copas, normalmente, é uma carta por norma, é uma carta positiva, que é uma carta de celebração com os amigos. Houve aqui algum género de celebração com os amigos, por exemplo, ou com as amigas. Porquê? Porque você decidiu, finalmente, cortar com uma situação que era muito difícil, a nível pessoal, profissional, romântico, por aí fora. Você decidiu cortar e os seus amigos já sabiam todos, as suas amizades também, não é? Se calhar você estava sempre continuamente a queixar-se daquela situação, a queixar-se do namorado, a namorada, do esposo, da esposa, do chefe que era uma besta, do emprego, seja lá o que for. E você contou-lhes a eles, tipo, no máximo, eu diria há três meses, no máximo, e eles ficaram muito contentes, e elas ficaram muito contentes, porque finalmente você ia-se embora. Ou foi despedida ou despedida, não sei, mas há aqui algum género de celebração. Portanto, se eu ver aqui um género de celebração, eu diria que é uma coisa, o vosso ir-se embora é, talvez seja uma, foi você que decidiu. Não foi você que foi obrigada ou obrigada, foi você que decidiu fazer isto e os seus amigos estão a apoiá-lo ou a apoiá-la. Ok? Isto é uma forma de ler. Eu também estou a ver aqui as três criancinhas que estão ali com os copos. O que é que elas estão ali a celebrar? Estão a celebrar o nascimento. Ok? O que é que você decidiu iniciar há cerca, no máximo, três meses? E teve o apoio dos seus amigos? Pode ser amigos, colegas, por aí fora, pode ter sido um negócio, você decidiu investir, Sete Pentáculos, num negócio seu, e teve aqui o apoio e os seus amigos e colegas disseram-me, sim, muito bem, faz isso. Agora, eu cada vez colho para esta carta, agora não tanto, mas às vezes tenho assim um feeling um bocadinho creepy. Porquê? Porquê que isto me parece? Isto parece-me que são três amiguinhas, jovens, e as crianças, quando são novas, podem ser absolutamente horríveis, ok? Que eu lembro-me, eu lembro-me, as crianças podem ser muito cruéis, e aquilo que me parece, é estas criancinhas que estão ali prestes a esmagar este pássaro que acabou de nascer. É o que me parece, eu não sei porquê. Embora neste momento em particular não seja bem assim, parece-me que as crianças estão realmente aqui a celebrar o nascimento de um pássaro, estão muito contentes, mas às vezes dá-me esse feeling. Então, como é que eu posso ler isto? Eu posso ler isto como uma coisa muito horrível, aconteceu, no máximo há três meses, mas mesmo muito horrível, muito cruel, que digamos que foi, à altura, foi o catalisador para que você realmente cortasse com esta situação de uma vez por todas. Agora, claro que isto vai depender de pessoa para pessoa. Aquilo que está na sua mente, ou aquilo que você deseja, temos o 10, temos a roda da fortuna, você deseja uma mudança nova, uma mudança completa na sua vida, é aquilo que você quer, por um lado. E quer ter mais sorte, e mais fortuna, e mais abundância na sua vida, por um lado. Por outro lado, é aquilo que está na sua mente. O que é que está na sua mente? Esta mudança. Temos aqui um 10, temos aqui outro 10. Mas, se calhar, para aqueles que não iniciaram a mudança e que foram mais ou menos lançados, não é? Que foram, por exemplo, despedidos, ou que lhes foi apresentado o papel, o divórcio, não é? Eles não estavam a contar. Para aqueles, isto é, esta mudança que veio, assim, porque a roda da fortuna tanto pode ser bom como pode ser mau, depende, na sua cabeça está, meu Deus, agora como é que eu vou fazer? Esta mudança é inevitável, e agora, e agora, e agora, e está muito preocupada ou preocupada. Depois, o futuro próximo, que, digamos, pode ser mais ou menos a meio do mês, o que é que nós temos? Temos o 2 de espadas, o 2 de espadas. Novamente, para o 2. E volta para eles serem encruzilhadas, como a carta do concelho. É assim, o 2 de espadas é a gente que não sabe como é que decisão é que há de tomar. Está ali no impasse. Há um impasse. Por um lado é isso, não é? E eu estou a ver aqui duas pessoas que estão a lutar, e eu acho que nenhuma se está a mexer. E nenhuma vai para um lado, nenhuma vai para o outro. Estão a lutar, mas há ali uma trégua, entre aspas, momentânea. Há um impasse. Portanto, vai haver aqui uma altura em que você não vai saber muito bem o que é que há de fazer, como é que há de agir. Relativamente a esta situação pessoal, profissional, romântica, por aí fora. E vai haver aqui informações que você não vai saber, não vai conhecer. Vai haver aqui coisas que você não vai estar ocorrendo delas. Depois, a próxima carta. Isto é mais ou menos a meio do mês. A próxima carta vai simbolizá-lo ou simbolizá-la assim, que é o 3 de paus. É assim, o 3 de paus é uma carta de sucesso. É uma carta de, finalmente, todo o meu investimento. O 7 de pentáculos resultou, e agora estou a lucrar com todo esse investimento, e em baralhos tradicionais são barcos a regressarem à costa. E a pessoa está na costa, há um homem, normalmente há um homem que está a olhar, que está a olhar a ver os barcos cheios de riquezas a regressarem. Tudo aquilo que os barcos trazem são riquezas para ele, nesta carta em particular. Luc, sinceramente, o que eu vejo aqui é a esperança. É a esperança e liberdade, libertação. Também vejo aqui o cãozinho, que é a lealdade. Também há aqui um sentimento de inocência. Aquilo que eu tenho aqui, o sentimento que eu tenho com esta carta é que você está livre para ter sucesso. Ou seja, eu não sei exatamente o que é que isto significa, mas você está mais esperançoso, esperançosa. Ai meu Deus, mas tem mais esperança, acredita no futuro. Acredita, está aqui a desejar, não é, nesta estrelinha. Está a fazer um desejo e o seu desejo vai-lhe ser atribuído. As coisas estão a ocorrer bem, mesmo que não pareça. Ou pelo menos há aqui um vislumbre de esperança no meio de alguma coisa que é muito difícil de viver. A próxima carta está a representá-lo, a representar as pessoas no seu meio ambiente, ao seu redor, que podem ser familiares, colegas, amigos, vizinhos, esposo, esposa também. Ou a forma como os outros estão a vê-lo ou a percepcioná-lo a si. E temos aqui o cinco de espadas. Então é assim. As outras pessoas podem estar a vê-lo ou a vê-la a si como alguém que foi derrotado, por exemplo. Derrotado ou derrotada. Por um lado pode ser isso. Alguém que... Estou aqui a tentar ver isto, porque esta carta tem muitos significados. É assim. O cinco de espadas é ganhar a batalha, mas perder a guerra. É assim. Você está numa batalha ou está numa guerra, que aquilo nunca mais acaba. E pode ter ganho numa batalha, mas vai perder a guerra. É uma coisa assim. Podem estar a vê-lo ou a vê-la dessa maneira. Como alguém que perdeu alguma coisa, que ganhou alguma coisa, mas perdeu alguma coisa. Eu estou a ver mais aqui este senhor, que tem três espadas. E depois há mais duas espadas. Uma tem ali um outro senhor que também está ferido e está a carregar esta espada. E há outra espada que está no chão. E há uma figura mais ao longe que não tem espada nenhuma. Que tem ali aqui um bastão. E este senhor ao longe não parece ferido. A ideia que eu tenho é que estes dois andaram à porrada com o senhor que estava ali ao longe. E mesmo com as espadas eles perderam. Eles perderam. E aquele senhor com o bastão ganhou. Eu não sei. É assim, você está aqui numa luta em glória, num impasse. Está a lutar, lutar, lutar. As coisas não mudam e você quer que as coisas mudam. E as outras pessoas estão a ver que você realmente está ali numa luta em glória. Há não sei quanto tempo. Não é? E ainda não se apercebeu que não vale a pena lutar. Que não vale a pena. Por um lado. Isto também pode ser a pessoa que está ao seu redor que lhe está a causar este sofrimento. Que de alguma maneira está aqui a causar o 10 de espadas. Pode ser... Eu estou a pensar que é mais chefe, mas esposo, esposa... É alguém que realmente é aquele género de pessoa que quer fazer a outra sofrer. É esse género de pessoa. Uma pessoa que tem assim muito ressentimento. E que vai obrigá-lo ou obrigá-la a estar numa luta permanente. Portanto, toda a gente está mais ou menos ao corrente daquilo que está a passar na sua vida. É o que eu lhe estou a tentar dizer. Depois, medos, desejos, conselho. Temos aqui um mundo. Sinceramente, o conselho é... Acabe este ciclo. Termine este ciclo. Avance para a frente. Que se lixe. Há aqui uma pessoa que está ali a tentar mantê-lo. Ou mantê-la numa luta eterna. E você não sai dali. Mas, sinceramente, é aquilo que você quer é a mudança. O conselho é... É um mundo. O mundo é o fim de um ciclo. Acabe com isto. Acabe com isto. Você é por lá de afastar-se. Este senhor está-se aqui a afastar-o no cinto de espadas. Você é que pode afastar-se disto. Pode levar os recursos que ainda tem. Pirar-se, pôr-se a andar e que se lixe. Seja lá o que for. Ok? É assim. Ou manda-no-o embora. Ou é você que toma a decisão de se ir embora porque já não aguenta isto. Ou se alguém o manda embora, ao mesmo tempo querem fazê-lo ou fazê-la sofrer. Então, o conselho é... Acabe com o ciclo. Acabe. 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 Se você tiver que emigrar, emigre. Para se afastar. O medo é o medo de não ter sucesso. Por exemplo. A todos os níveis. O sonho, o desejo é realmente ter sucesso. A todos os níveis. O mundo é uma das cartas que eu associo com grande beleza. Se você gostar de senhoras, não importa se você é homem ou mulher, o seu desejo é estar com uma mulher muito bela, por exemplo. Mas eu estou a pensar que é mais estar numa relação de sucesso. Ter uma vida profissional de sucesso, por exemplo. Depois, por fim, o resultado. Temos aqui o dois de paus. O dois de paus é, normalmente, tradicionalmente, é tentar perceber, é ponderar, refletir e saber o que é que eu faço a partir de agora. Para onde é que eu vou agora? Vou por este caminho ou por aquele caminho? O dois de paus também é ter coragem. Ter coragem para avançar por um caminho novo. E também é uma vontade de conquistar. Neste caso em particular, eu vejo aqui um senhor e uma senhora que estão ali a plantar qualquer coisa nova. Sim, a plantar não. Estão a recolher uma coisa que nasceu, que já foi plantada. É assim. Se você avançar por outro caminho, agora que este caminho se fechou, há coisas que você fez no passado, que você plantou no passado, que vão ajudá-lo ou ajudá-la a avançar para algo novo. Portanto, você deve ir por aí. Certo? E muito bem, esta então é a leitura para si, para aqueles que escolheram aqui a primeira carta. Agora vamos para a leitura número 2. Vamos para a leitura número 2. Como eu vou usar para a leitura número 2 aqui o black... I'm sorry. I am sorry. Ai meu Deus, agora estou a falar em inglês. O Tarot de Vampir, ou o Tarot de Vampir? I am sorry. Vampire Tarot. É do Ian Daniels. É muito bom, é muito giro, é muito gótico. Muito bem. Vamos ver como é que vai ser. E também aqui uma carta da sabedoria do oráculo, como conselho. Vamos ver. Está que eles escolheram aqui a opção 2. Como é que vai ser o mês de abertão de 2020 para si. E como eu já disse antes, a partir do fim de janeiro, começando já em fevereiro, o meu canal mudou. Agora já não faço previsões para cada signo individual. Agora são previsões... É uma previsão em português e é Tarot interativo. Certo? Muito bem. Vamos ver. Isto vai ser uma leitura de 10 cartas, em que eu vou usar aqui a cruxéltica. Vamos cortar. E agora vamos ver, então, as cartas que viram para si. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora vamos tirar aqui uma carta de conselho. Vamos tirar uma carta de conselho aqui da Sabedoria do Oráculo. Qual é o conselho para si? Para Abril de 2020. Qual é o conselho para si? Aqui da Sabedoria do Oráculo. Cortar. E é esta. Abençoado. Olha que giro. O número 22. Você anda a ver o número 22 por todo lado? Por acaso? Se você andar aqui a ver... Ai, que bonito. O número 22. Então é, significados principais. Algo maravilhoso que é imerecido ao inesperado. Graça, que é uma dádiva imprevista do Espírito. E a mensagem do Oráculo é, há momentos na vida em que, do nada, parece que tudo foi orquestrado pela intervenção divina. Sente-se abençoado de formas difíceis de a expressar. É como se o mar vermelho se abrisse à sua frente e os acontecimentos se conjugassem para afastar os problemas fácil e naturalmente. No fundo, você sabe que não merece nada, mas no entanto, não merece nada disto, mas no entanto, está aqui. Esta é uma das ocasiões. Esta é uma dessas ocasiões, ok? Deixe que o assombro e a gratidão por todas as suas bênçãos o guiem ou a guiem. Relativamente à mensagem de relacionamentos, está a avançar para o aprofundamento da intimidade numa parceria única e sagrada. Sabe que está destinada a fazer esta ligação, esta união, é abençoada pelo Divino e vai trazer transformação e beleza ao mundo. A mensagem da prosperidade é, está a atrair ganhos inesperados e sorte. Está numa fase em que quaisquer dificuldades ou obstáculos que impediram o seu sucesso, parecem desaparecer por si só, esteja pronto para receber, pronto ou pronta. As janelas da oportunidade vão estar escancaradas. Olha que fixe, olha que bom. Epa, será que isto é assim também? Portanto, aqui o conselho é, receba tudo aquilo que o Divino tem para lhe dar. Então, a mensagem, o tema é representado pela Rainha de Cálice, ou a Rainha de Copas, em baralhos tradicionais. É assim, isto pode representar, como é uma leitura geral, um homem ou uma mulher no fim dos 30 anos de idade ou depois dos 40, de um signo de água, caranguejo ou câncer. Caranguejo ou câncer, escorpião ou peixes, que é uma pessoa muito intuitiva, mística. É uma pessoa que tem grande sabedoria emocional, uma pessoa que compreende os sentimentos das outras pessoas, uma pessoa sábia, que sabe dar bons conselhos, que sabe estar presente emocionalmente para ajudar os outros, mas ao mesmo tempo sabe separar as suas emoções, das emoções dos outros, de maneira a não se afogar nos problemas dos outros. Portanto, há aqui uma pessoa que tem grande maturidade a nível emocional, grande sabedoria, grande capacidade de dar amor e de receber amor. Isto é assim, isto pode ser alguém que lhe está a querer dar amor a si, por exemplo, de acordo aqui até com esta carta, e o conselho é receba o amor que lhe estão a dar. Agora, aquilo que, portanto, isto pode representar a pessoa, uma pessoa que pode até, de modo imprevisto, entrar na sua vida, como uma pessoa que tem a sua alma gémea. Nós temos aqui, depois, aquilo que ainda não é visível, é o 10 de septros, que é o 10 de paus, em baralhos tradicionais. O 10 de paus, de baralhos tradicionais, é uma carta que significa muitos deveres, muitas responsabilidades, ter que fazer tudo, sentir-se sozinho ou sozinha. Digamos que você está no trabalho e você sente que tem que fazer tudo, tem que fazer o trabalho todo, depois volta para casa e ainda tem que fazer o trabalho da casa, ainda tem que fazer o comer, ainda tem que dar bem aos filhos, ainda tem que pôr os filhos a dormir, ainda tem que passar roupa a ferro. Este género de sentimento, certo? Mas o 10 de paus também significa o fim de um trabalho doloroso, ou seja, houve qualquer coisa que estava sempre a cair sobre as suas costas, mas finalmente isso vai acabar. Os fardos vão levantar-se em abril de 2020, há qualquer coisa que era difícil, dolorosa, que há assim um fardo que vai acabar, mas você ainda não vê isso, você ainda não está ciente disso. Depois, a base, a raiz, temos aqui outro 10, mas não sei, tem que ir uma data 10, tem 10, 10, tem que ir um 9, ok? É interessante, é interessante. Então, temos aqui o 10 de, o 10 de quê? O 10 de crânios, que é o 10 de pentácolos. O 10 de pentácolos fala, fala, por exemplo, de grande riqueza, grande riqueza a nível monetário, grande estabilidade financeira, mas também fala quando é uma pessoa, fala numa pessoa que é ortodoxa, uma pessoa que é um bocadinho, que segue as regras, é um bocadinho tradicionalista. É o género de pessoa que, quando tem uma relação, se quer casar, ficar com aquela pessoa para sempre, criar filhos, não é o género de pessoa que anda ali a brincar. Portanto, isto também pode representar um indivíduo, um homem, uma mulher, não é? Ou o tipo de relação que esta pessoa quer, se for aqui a rainha de copas. Ou o tipo de relação que você quer também, você pode ter este género de energia, certo? Ou pode entrar aqui alguém na sua vida, você pode ser uma pessoa que tem o Eva Marie, não é? E está com medo que a pessoa que entre na sua vida e que lhe diz, ah, eu gosto muito de ti, você está com medo que lhe estejam a mentir. E que não seja verdadeiro e que esta pessoa só lhe queira roubar o dinheiro. Mas eu diria que siga aqui o conselho e o conselho é aceita o amor que lhe querem dar. Depois, passado conectado com o presente e o futuro, temos aqui o 3 de copas. O 3 de copas é uma carta que fala de celebração, de estar com os amigos, de estar numa festa. Por exemplo, você pode ter encontrado esta pessoa relativamente há pouco tempo, no máximo até 3 meses, e pode ter encontrado esta pessoa, se isto for uma relação de amor, nesta festa. Isto também fala de outra coisa. Eu estou a ver aqui duas mulheres e um homem. Eu estou a ver aqui um triângulo amoroso. Eu não sei se houve aqui um triângulo amoroso, no passado. É assim, isto pode... É assim, as coisas estavam a correr bem, não é? O era você que não sabia? Não. Ou você pensava que as outras duas não sabiam? Eu não sei, as outras duas pessoas. Mas talvez eu houvesse aqui uma pessoa que não soubesse. Que não soubesse sobre alguém. Não tenho bem a certeza, mas... Aqui é um triângulo amoroso e estava tudo a correr bem, mas de repente... De repente parece que as coisas não correm assim lá muito bem. Ok? Depois, aquilo que está na sua mente ou aquilo que você quer, nós temos o 9 de facas, que é o 9 de espadas. É assim. Eu lamento já a dizer isto, mas aquilo que me está a parecer é que realmente houve um triângulo amoroso. Porque ou você tinha muito amor para dar. Ou havia aqui alguém que tinha muito amor para dar. E realmente, aquilo que está na sua mente é o facto de... Pode ter havido aqui alguém que descobriu, não é? Eu lamento ser isto o facto. É claro que isto pode estar a passar na sua vida. E era o seu esposo ou esposa, namorada ou namorada que estava a comportar assim e de repente você sabe. Então você descobre que isto pode ter sido você, sim, mas pode ter sido o seu esposo, esposa, namorada ou namorada. E quando mal você sabe, você fica completamente destroçada ou destroçada. E não sabe muito bem como é que há de fazer, como é que há de reagir. Um momento. Peço desculpa, vamos lá voltar outra vez. Então, você não sabe muito bem como é que há de estar super preocupada ou preocupada. Está um bocadinho até com desejos de vingança porque tem de ouvir aqui esta senhora aqui com a faca, não é? Não sei o que é que isto está a passar realmente. Depois, o futuro próximo, que pode ser mais ou menos a meio do mês, nós temos aqui a papisa, ok? Que é um segredo que é revelado, ok? Ai, pois é. Eu não sei, isto está-me a parecer um triângulo amoroso, sinceramente. E há aqui alguém que descobre este segredo, que era suposto estar ali escondido. E vai haver aqui uma pessoa que vai ter aqui a capacidade de perdoar, sim, por um lado. Mas uma pessoa que é mais, que é emocionalmente mais matura que os outros, por um lado, não é? Agora, se não for isso, se for a pessoa, se você descobre que havia aqui, que a pessoa com quem você está, se você descobre que o seu namorado, namorada, esposa ou esposa, era aquele que andava a enganá-la, por exemplo, então você vai descobrir que a outra é uma senhora que é um bocadinho tóxica, é um bocadinho manipulativa, porque isto também pode, é uma cobra, ok? Entre aspas, uma cascavel, porque a rainha de copas também pode ter, de lado, de modo negativo, é esse género de pessoa. Portanto, há aqui um segredo que vai ser descoberto. Eu estou a pensar que é aqui uma traição que é revelada e depois a próxima carta está a representá-la ou a representá-la a si. E nós temos aqui o oito de facas, que é oito de facas ou oito de espadas, é quando a gente se sente vítima de alguma coisa e não consegue sair dessa situação. E, neste caso, é o que me parece, porque esta figura está aqui completamente amarrada, com correntes. Isto é um bocadinho impossível ele sair daqui. Portanto, é assim que você se sente. Você se sente amarrada a uma situação e não sabe como é que é a sair disto, porque descobriu que há aqui alguém que pode, possivelmente, estar a ter um romance. É assim, também pode ser você que de repente encontra alguém e que começa alguma coisa e que fica assim muito preocupada ou preocupado porque encontrou uma pessoa que lhe dá o amor que você quer mas depois você sente-se assim um bocadinho presa ou preso porque não sabe como é que há de lidar a partir de agora com esta situação. Se calhar estava num romance, não, perdão, num casamento que já não a satisfazia, que era um casamento tradicional, conservador, por aí fora, agora conheceu uma pessoa nova, está a fazer o que não devia, peço imensa desculpa, estar a dizer isto, mas... E agora não sabe como é que há de sair visto. Também pode ser isso, também há muitas maneiras de ler esta situação. Depois, a próxima carta está na posição de as pessoas ao seu redor, colegas, familiares, namorados, vizinhos, seja lá quem for, ou a forma como você é visto ou percepcionada pelos outros. E nós temos aqui o 5 de facas ou 5 de espadas, há muitas facas aqui. Há muita energia mental este mês, em abril de 2020, para que eles escolheram a posição número 2. 5 de facas ou 5 de espadas. 5 de espadas é uma batalha em glória, é estar a lutar por alguma coisa e saber que se... Estar a lutar continuamente numa coisa e ser-se derrotado, mas estar assim, ganhar a batalha, perder a guerra. O que eu estou a ver aqui é esta menina, que está adentada, e esta figura negra, que está ali a olhar para esta menina. É assim, também há aqui uma ideia de ataque. As outras pessoas podem estar a percepcioná-la ou a percepcioná-la como alguém que está a ser atacado ou atacada. E assim, você nem sequer sabe. Pode até haver muita gente que já sabia, por exemplo, se houver aqui um caso. Muita gente já sabia deste caso e ninguém lhe estava a dizer nada. Ou você já sabia sobre este caso e as pessoas ao seu redor sabem mais alguma coisa. Ok? Ou podem estar a intuir que vai haver aqui um ataque assim. Quando eu digo ataque, não é... Não é... Perdão. Não é porrada. Não é... Ok? Quando é um ataque, pode ser... Peço desculpa, tenho aqui elogias. Sei lá, agressividade, mas com palavras mais. Agora, isto também é a pessoa que está ao seu redor. Que pode atacá-la ou atacá-la de alguma maneira. Que pode estar a querer iniciar uma guerra e você nem sabe muito bem como é que se há a defender. Agora, quem é esta pessoa? Pode ser esposo, esposa, namorado, namorada. Pode ser a possível pessoa com quem a outra pessoa está. Agora, para aqueles que não têm ninguém. Para aqueles que não há... Que isto não se aplica. Que não... Está tudo ok. Não há cá... Ninguém está a atrair ninguém. Como é que eu posso ler isto? Para aqueles que... Podem ver aqui uma senhora que está... Que está... De alguma maneira... Ai, mas desculpa... Que está a causar problemas. Uma senhora ou um senhor? Que lhe está a causar problemas. Isto não tem nada a ver com o seu casamento, com o seu compromisso de amor que tem com alguém. Mas é alguém que lhe está a causar problemas. Muitos problemas. E você não sabe como é que há de ir dar com isto. E se calhar é uma coisa que você nem sequer percebia. Se calhar até era um amigo ou uma amiga. Pode ser julgado que era um amigo seu ou uma amiga sua de verdade. E depois o segredo que foi descoberto é que esta pessoa nunca foi amiga sua. E que está aqui a atacá-la ou a atacá-la. E você nem fazia ideia. Portanto, isto não tem nada a ver. A traição pode ser de uma amiga ou de uma amiga nesse aspecto. Até por inveja. Pode até ser uma pessoa que o inveja ou a inveja a si. Certo? E é por isso que... E é isso que ela se descobre. E pode até descobrir isto online. Depois, a próxima carta está na posição de medos, desejos e conselhos. E temos aqui o oito de... O oito de crânios, que é o oito de pentácolos. O oito de... Isto é um medo. O medo de sair da sua rotina, por exemplo. Tem medo de tentar coisas novas. Medo de sair da sua rotina. Medo, por exemplo, de perder dinheiro. Medo de perder estabilidade. Por outro lado, também tem o desejo de sair da sua rotina e de aprender coisas novas. O conselho também seria, por exemplo, a nível de emprego, treinar novas competências. A nível de emprego, treinar novas competências. Conselho. Mais. Conselho. É assim, há duas maneiras de ler. Conselho oito de pentácolos seria... Se houver aqui problemas com alguém... Concentrar-se mais em si, naquilo que você pode fazer por si. Passar mais tempo no trabalho, por exemplo. Trabalhar. Trabalhar para si. Desenvolver as suas competências. Aprender novas competências. Manter-se numa rotina que vai ajudá-lo ou ajudá-la de alguma maneira. Concentrar-se no seu trabalho. Não sei se isto tem sentido para si. Depois, finalmente, temos aqui a rainha de pentácolos, ou a rainha de crânios. Que é uma pessoa, no final dos 30 ou já depois dos 40 anos de idade, de um signo de terra. Que é capricórnio, touro ou virgem. Que é uma pessoa realista, terra a terra. Uma pessoa com quem se pode... Pode-se contar com esta pessoa. Uma pessoa que não há nada a fazer... Como é que vai dizer? Não é... É assim, pode não ser muito imaginativa. Sim, mas é uma pessoa leal, pragmática. Pode sempre contar com ela. Eu estou a ver aqui duas mulheres diferentes. Uma que é muito sexy, muito magnética, muito glamourosa. E outra que é mais terra a terra. Eu acho, eu penso que... Para aqueles que escolheram aqui a número 2, você é capaz de ser esta rainha, esta última rainha. Eu acho que você vai encontrar a maneira de se estabelecer no seu poder. É uma pessoa também que tem grande poder financeiro. Então, me parece que é inveja. Não sei se isto faz sentido. Aqui há alguém que está a invejá-la. Ou invejá-lo. No fim, você vai estar segura. Ou seguro no seu próprio poder pessoal. No seu poder mundano. No seu poder financeiro, económico. Vai estar segura de si. Ou seguro de si. Portanto, eu diria que não tem que ter medo desta pessoa. Sim, é interessante. É uma leitura interessante, mas também, enfim, também não muito fácil. E muito bem, esta então é a leitura que eu tenho para si. Para aqueles que escolheram aqui a hipótese número 2. Eu espero que tenham um ótimo mês, apesar de tudo. Espero que tenham um ótimo mês de Abril de 2020. Muito bem, vamos para a leitura número 3. Vamos para a... Peço desculpa, estou com alergias. Sempre com alergias. Vamos para a leitura número 3, que eu vou usar aqui o Black Cat Star-Opera, sim. E vai ser uma leitura de 10 cartas, em que eu vou usar a cruxéltica. E vou também tirar uma carta da sabedoria do oráculo, que vai ser uma carta de conselho. Muito bem, vamos ver, para aqueles que escolheram aqui a número 3, como é que vai ser o mês de Abril de 2020, para si. E vamos então aqui cortar. Vamos cortar. E vamos tirar as cartas. Uma. Ok. Oh, amor. Duas. E... Três. Quatro. O que se está a passar aqui? Cinco. Seis. Sete. Ok. Oito. Nove. Pazes. Dez. E vamos tirar então aqui... Uma carta de conselho da sabedoria do oráculo. Conselho para si, para a que eles escolheram aqui. A hipótese número 3, a opção número 3. Conselho para si, para Abril de 2020, temos esta carta. E qual é que é esta carta para si? Temos... Então, os significados principais conectados com esta carta são... Uma necessidade de ver para além do superficial, desejo de pôr uma máscara ou vestir algo para disfarçar a sua verdadeira natureza, Tentar ser algo que não é e ir atrás de todas as coisas novas e brilhantes, ser inconstante. A mensagem do oráculo é... É da natureza humana querer adornar-se com bugigangas e pintar uma imagem muito positiva. É natural querer admitir os ornamentos do estatuto ou negá-los para marcar uma posição de rebelião. Mas se brilhar, será que é melhor? Quer seja um carro de loja, uma casa grande, um título ou cargo, um cunho de autoridade ou o brilho dos diamantes... Será que isso lhe traz alguma coisa a mais? A verdade é que as pessoas procuram adquirir algo devido ao que fará por elas e à forma como as elevará simbolicamente e as tornará mais atraentes. Esta carta indica que está na hora de ver além dos adornos e explorar para além da superfície. A mensagem dos relacionamentos é... Às vezes tentamos tornar-nos em algo que não somos para impressionar os outros, embelezamos um pouco a história, acrescentamos elementos dramáticos que nos tornam mais interessantes, a pessoa real acaba por ficar escondida atrás do brilho e do esplendor. Outras vezes não temos o verdadeiro valor de alguém, ou não vemos o verdadeiro valor de alguém, porque aquilo ou ela pode não ter a opulência e o encanto que parecem ser tão desejáveis. Portanto, é o momento de olhar para além da superfície e da máscara e ver a essência da pessoa. Agora... Ai, bolas! Desculpa! As alergias... Então, temos aqui... O tema é representado pelo número 6, pelos amantes. Portanto, é aqui um tema de relacionamentos. Temos ali a ver a carta do conselho, é? Portanto, ou há aqui, ou você está a tentar tornar-se alguém que não é, ou você não está a ver a pessoa com quem está da maneira mais clara. Portanto, é um tema de relacionamentos, de amor. É aquilo que ainda não é visível, isto para o mês de Abril de 2020, é aquilo que não é visível, o Três de Espadas. Três de Espadas é uma carta de desilusão, de traição, de dor, de tristeza. Pode haver aqui uma traição da qual você não estava ao corrente. E é uma coisa que lhe pode trazer grande tristeza. Porquê? Porque se calhar você não estava a ver as coisas tal como elas eram. Agora, a base, o motivo, a causa, nós temos aqui o Sol. O Sol, normalmente, é uma carta positiva, certo? De um modo, é uma carta de sucesso, de felicidade, de alegria e de contentamento. Portanto, por um lado, havia aqui uma relação de amor que lhe dava grande contentamento, grande alegria, grande felicidade. Por outro lado, o Sol, de uma maneira menos positiva, é uma carta de iluminação. Alguma coisa que estava escondida é iluminada. Portanto, pode haver aqui uma iluminação relativamente ao amor que você tinha, relativamente a um relacionamento romântico, que lhe pode trazer grande tristeza. Agora, o passado conectado com o presente e o futuro, o que é que nós temos? Temos o Três de Pentáculos. O Três de Pentáculos... Ah, que interessante! O Três de Pentáculos fala de uma pessoa que tem muito talento, certo? Portanto, também fala de trabalho de grupo, às vezes. Também fala de ser reconhecido pelo nosso talento. Mas eu estou a ver aqui o gatinho ali a fazer uma gatinha, que a mim parece uma gatinha, de pedra. Isto faz-me lembrar aquele mito do pigma-leão. O pigma-leão que fez para ele próprio a mulher que ele queria. Parece-me aqui que ou você, no passado, tentou fazer de si aquilo que não era para de maneira a estar com uma pessoa ou tentou mudar uma pessoa com quem estava e não estava a ver realmente aquilo que ele ou ela era realmente. Porque estava a tentar transformá-la ou transformá-la em alguém perfeito. E agora, em Abril de 2020, pode ser que a verdade venha aqui ou de cima. Por outro lado, isto também me diz que você esteve muito ocupado durante muito tempo. Ou seja, nos últimos meses andou muito ocupado com o trabalho. E se calhar não via a pessoa por aquilo que ele ou ela era. Depois, aquilo que está na sua mente ou aquilo que você quer, nós temos o quê? Nós temos o papa. O hierofante. Em termos de relacionamento, aquilo que você quer, você quer, por exemplo, por um lado, ser considerado ou considerada como uma pessoa que, como é que eu vou dizer isto, de alguma maneira domina o relacionamento. Eu estou a pensar que isto é mais para os homens do que para as senhoras, mas também pode ser para as senhoras. Domina, ou seja, tanto para um como para o outro. Não se zanguem comigo, ok? Não importa se é homem ou se é mulher. Por um lado, alguns podem querer ser a pessoa que domina este relacionamento. Eu peço imenso desculpas de estar a dizer isto. Querem ser vistos como a pessoa que... Ai, como é que eu ia dizer isto? Que é mais talentosa, que é mais estável, por aí fora, certo? Por outro lado, pode ser a outra pessoa com quem você está que quer ser visto ou vista desta maneira. Portanto, e é isso que está na sua mente. Ele ou ela é que quer ser visto como... Ai, eu é que sou o melhor, eu sou o elemento estabilizador desta relação, eu sei mais do que os outros, eu sei mais do que tu, eu é que te ensino coisas que tu nunca aprendeste. Esta também é a carta do professor, e esta é a carta que simboliza ser conservadorismo, tradicionalismo. Portanto, se você está numa relação, o que é que você quer? Você quer casar-se com esta pessoa. Você quer ter uma relação formal com esta pessoa. Quer ter um casamento. Esta pessoa também pode ser um professor, ou uma professora, ou alguém do signo de touro. Mas você quer estabilidade, quer casamento formal, eu diria. Ou é outra pessoa que quer casamento formal consigo. E você não sabe muito bem como é que há de... Por exemplo, você até pode não querer... Queria casamento formal, sim, mas não já. Pode ser daqui a uns tempos. Agora, a meio do mês, temos aqui o 6 de... O 6 de paus, que me fala de algum género de vitória. Algum género de reconhecimento público relativamente ao seu trabalho. Você tem algum género de trabalho em que você é talentoso ou talentosa, e mais ou menos em abril de 2020, você vai receber aqui algum género de reconhecimento público, algum género de prémio. Certo? Depois, a próxima... A próxima carta vai estar a representá-la ou representá-la assim. E temos aqui a roda da fortuna. Vai haver aqui algum género de mudança na sua vida. Se calhar de vida é este prémio. Algum género de sorte, de fortuna, que entra na sua vida. Mais. Mas isto também pode ser uma mudança em termos de amor. Não é? Em termos no relacionamento. Depois, perdão, a próxima carta está na posição das outras pessoas que estão ao seu redor, ou a forma como pais, amigos, familiares, colegas, esposa, esposa por aí fora, ou a forma como os outros o percepcionam ou a percepcionam assim. Lamento, peço desculpa. Ai. Alergias. Temos o 8 de copas. Isto é a carta de alguém que se vai embora. Alguém que deixa alguma coisa para trás. É assim. Para alguns podem estar a vê-lo ou vê-la, como alguém que, depois de descobrir alguma coisa que não foi lá muito positiva, algum género de traição, você decide sair desta relação. Isto também é abandonar velhos valores. Abandonar velhos valores, velhas maneiras de pensar. Outra forma de ler. Digamos que ninguém fez nada a ninguém. Não houve aqui traição de nenhum tipo. Só que você disse à sua namorada ou ao seu namorado que se queria casar e ele ou ela disse que eu não me quero casar. É isso que lhe causa grande tristeza. E isso pode fazer com que você, por exemplo, mude a sua forma de pensar. É assim. Eu queria casar-me, mas ele ou ela é a mulher da minha vida, ou o homem da minha vida, ele não se quer casar ou ela não se quer casar. Pronto. Eu vou mudar a forma como eu penso. Para o outro se é literalmente sair de uma determinada situação, sair de um relacionamento, sair até de um trabalho, sair da cidade, sair do país. Pronto. A roda da fortuna também me diz isto aqui, que pode haver aqui uma viagem. Agora, a viagem pode ser sua, por exemplo, até para receber um prémio, ou pode ser a viagem de outra pessoa. Alguém pode sair desta relação. Quem sai desta relação se houver aqui uma relação de amor? É você que sai desta relação de amor. Perdão. É outra pessoa que sai desta relação. Porque eu não sei, mas há aqui algum género de tristeza. Há aqui coisas boas, mas há aqui algum género de tristeza. Depois, a próxima carta é Medos, Desejos ou Conselho. E nós temos aqui o Mundo. O Mundo é uma carta de sucesso. O Mundo é uma carta de fins de ciclos e novos ciclos. Você quer iniciar aqui um novo ciclo? Você quer aqui muito sucesso se for aqui uma relação de amor? Você quer muito sucesso se for aqui em algo conectado com o seu trabalho? Se isto não for a relação de amor, isto é uma parceria. É uma parceria que funcionou durante muito tempo. Uma parceria em que você era artista e que você era professor ou professora e vocês trabalhavam muito bem, mas de repente aconteceu qualquer coisa que algo foi iluminado. Vocês trabalhavam juntos, por exemplo. E não tem que ser nada a nível romântico. Houve aqui alguma coisa que foi iluminada, que foi trazida à superfície, que lhe causou grande dor e esta parceria acabou. E agora há a altura de começar as coisas de outra maneira, de fazer este trabalho de outra maneira. O conselho é, por exemplo, se você puder sair e ir viajar durante os tempos para o estrangeiro para pôr as ideias, sei lá, para pensar de outra maneira, era bom. Se você pudesse viajar, viaja. Não é para sempre. Certo? O medo também é de iniciar aqui uma coisa nova. Portanto, se você tem medo de se casar, o conselho será iniciar algo novo. E também não tenha medo do sucesso, por exemplo. Portanto, buscar aqui cartas muito positivas, se isto não tiver nada a ver com o amor, é medo do sucesso. Não tenha medo do sucesso. E por fim, a última carta é, eu penso que isto é o rei. Isto é o rei de paus. O rei de paus. Fala, pode representar uma pessoa, no fim dos 30 anos de idade, ou já depois dos 40, de um signo de fogo, carneiro ou áries, leão ou sagitário, que é uma pessoa muito talentosa, muito magnética, muito criativa, é um líder natural, é uma pessoa que tem muito talento, é uma pessoa super criativa, tem ideias fabulosas, e eu diria que esta é a sua energia, no fim do mês. Uma pessoa com muita paixão também, super apaixonada, ou é apaixonada pelo seu trabalho, ou é apaixonada pela pessoa com quem está. Eu não sei o que isto está a passar, mas pode haver aqui problemas a nível de relacionamentos, mas a sua paixão não vai diminuir, você vai continuar apaixonada ou apaixonada por ele ou por ela. Se houver aqui medo do sucesso, você vai sair desse medo, concentrando-se no seu trabalho, concentrando-se em coisas novas. Se você ter aqui problemas com um parceiro ou uma parceira de negócios, você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer as coisas de modo sozinho ou sozinha, e vai se concentrar em criar coisas novas. É assim, você vai arranjar a maneira de sair aqui desta situação. ou pode aparecer aqui uma pessoa nova na sua vida que pode ficar até muito ou apaixonada por si, ou apaixonada ou apaixonada por si, ou uma pessoa que vai ter paixão pelo seu trabalho, por aquilo que você queria. Certo? E pronto, esta é a leitura que eu tenho para si. Eu espero que, apesar de tudo, tenha um ótimo mês de abril de 2020. É tudo. Bye, bye.